O Racing Days está confirmado para o próximo final de semana no Autódromo Internacional da Bahia e terá uma programação bem movimentada. Olha só! O Racing Days, primeiro evento oficial no terreno do Autódromo Internacional da Bahia, está confirmado para o próximo final de semana. E a Federação de Automobilismo da Bahia e a Prefeitura de São Francisco do Conde estão trabalhando fortemente para que tudo esteja pronto para atender ao grande público que deve comparecer ao local. Nós estamos realmente apostando que as coisas vão dar certo, estamos trabalhando, colocando todos os nossos equipamentos aqui para que seja resolvido a situação de concretização da pista e o empenho da equipe da Prefeitura e da Federação em torno de desenvolvermos realmente o trabalho a tempo. A expectativa da população é a melhor possível, né? Já que basta você olhar pelas redes sociais e a população não se fala em outra coisa, porque o projeto Autódromo de São Francisco do Conde é um projeto grande, um projeto inovador e um projeto que o município aposta muito que no futuro irá trazer crescimento administrativo para o município e crescimento mesmo no sentido de trazer desenvolvimento para São Francisco do Conde. Com a construção do Autódromo Internacional da Bahia, a expectativa é que a região ganhe muito em desempenho gerando emprego e renda e unindo o esporte ao turismo, incluindo a área náutica. Esse é o grande foco do município hoje, é trazer realmente investimentos que gerem emprego e renda, porque essa é a nossa busca incansável. O turismo náutico e o automobilismo são duas coisas que andam paralelas. Eu mesmo que sou um amante do automobilismo, também sou um amante dos esportes náuticos. A gente no futuro também pretende trazer para cá no próximo verão um campeonato, uma etapa do campeonato de jet ski, etapa do campeonato de velas. Eu acho que a gente busca investimento também nessa área. As chuvas estão castigando Salvador e toda a região metropolitana, o que levou ao adiamento anterior do evento, mas a Prefeitura de São Francisco do Conde continua empenhada em realizar todos os serviços necessários para concluir a obra de velocidade na terra. Nós estamos com todo o empenho, com a maquinária de exposição, para que os clubes compareçam aqui, que façam uma belíssima festa. A Secretaria de Instituto e o nosso prefeito, Evandro Almeida, nós vamos fazer um grande evento com os parceiros que nós temos, como os clubes que estão vindo para esse município fazer, abriantar mais ainda essa festa. À frente de uma grande equipe de operários, Antônio Carlos, conhecido como Cabinho, garante o esforço de todos, para que o autódromo seja motivo de orgulho para a população local. Nós estamos trabalhando no maior empenho para que possa gerar essa corrida aqui em São Francisco do Conde. É uma experiência mais na vida da gente, certo? Mas muito gostoso. Estou gostando mesmo do trabalho e só não está melhor ao caso do tempo. O circuito de velocidade na terra será muito técnico e possibilitará a realização de grandes provas no local, como explica o piloto e presidente do Clube de Automobilismo da Bahia. O circuito de São Francisco do Conde é composto por 1.600 metros de extensão e 14 de largura. Nós temos cinco curvas a favor do piloto, para a direita e duas para a esquerda. As duas retas opostas de 380 metros, uma subidinha gostosa na curva da vitória. A largada é perfeita, você vai largar em uma reta de, em média, de 400 metros e pegar uma curva direita, acentuada, onde a emoção é acelerar para o carro sair bem. E digo a vocês, vocês vão gostar demais, porque é uma emoção para todo mundo, uma pista nova, um desafio e espero que todos gostem. Portanto, prepare sua turma e no próximo final de semana, venha para o Autódromo Internacional da Bahia, em São Francisco do Conde, para ver a exposição dos carros de 20 clubes de automobilismo e as provas de velocidade na terra, além de manobras radicais e som automotivo. E melhor, é tudo de graça!